É isso mesmo, bom dia pra você. Após anunciar a abertura de cadastro de profissionais em um banco de currículos no mês passado, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, Sinduscom, já reuniu mais de 6 mil currículos de profissionais de 62 diferentes áreas de nível fundamental, médio e superior. As vagas mais cadastradas na plataforma são para os cargos de servente, engenheiro civil, cargos administrativos, almoxarifado, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, serviços gerais, entre outros. Estes currículos aí foram acessados por diversas empresas associadas ao Sinduscom Amazonas, empresas de pequeno porte, até mesmo multinacionais que atuam no segmento no estado aqui do Amazonas. Olha só, o Sinduscom Amazonas ressalta que o processo seletivo e o número de vagas demandadas ficam a critério de cada empresa associada e que por conta da quantidade de acessos, o site pode aí apresentar algum tipo de instabilidade. O serviço é um trabalho direcionado para as entidades como uma maneira de facilitar as contratações de cada empresa. O Sinduscom informa ainda que está recebendo o cadastro de profissionais que queiram aí ingressar no mercado de trabalho do setor da construção civil, que foi o que mais cresceu aqui no estado. Para isso, os candidatos às vagas de emprego devem acessar o site do sindicato, que aparece agora aí na sua tela, clicar em banco de currículos, em seguida preencher as informações básicas e, por último, anexar o currículo em formato PDF e enviar o documento. Lembrando que só serão considerados os currículos enviados pelo site. O Banco de Dados fica à disposição das empresas que podem solicitar os currículos a qualquer momento. Está aí, então, oportunidade de trabalho para você que nos assiste. Eu volto com você no estúdio.